A SMTU quer terminar a licitação do transporte executivo e alternativo até o meio do ano. O número de veículos deve diminuir e as cooperativas estão preocupadas com a redução e também com os assaltos. Os assaltos nos micro-ônibus do transporte alternativo parecem longe de acabar. Hoje de manhã nossa equipe foi abordada pelo motorista e o cobrador deste alternativo minutos depois deles terem sido assaltados na zona leste da capital. Os passageiros lá atrás estão sendo com faca no pescoço dos passageiros. Estou me tremendo aqui, vou até parar de rodar aqui. Não tem segurança, não tem polícia, está complicado para o nosso tipo de trabalho aqui. É perigoso andar neles, mas em compensação é melhor andar neles do que em ônibus. Como o nome já diz, um transporte alternativo, principalmente nas zonas leste e norte da capital. Porque é mais prático, porque eu venho da fábrica e venho direto pelas principais. É, mas a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que os micro-ônibus alternativos e os executivos estão irregulares. É que há mais de quatro anos a licitação para regularizar o serviço não foi concluída. A SMTU afirmou hoje que o problema está perto de acabar. Só alguns ajustes, eu creio que em poucos meses encerremos a licitação. Aí vem a fase de cadastramento. Após isso, os que tiverem a otorga, eles vão passar por um período de treinamento. Ou seja, vamos trabalhar em cima disso, em cima desse profissional. E após isso, um período de 180 dias para aquisição de novos ônibus. Todos eles voltados para o projeto Acessibilidade 1000, ou seja, ônibus com acessibilidade. Os representantes do transporte alternativo negam que a categoria esteja irregular. Nós não somos irregulares, nós somos regulares. Inclusive, nós estamos no sistema já há 20 anos. E nós temos um contrato que está em vigência. A expectativa é que até o meio do ano a licitação seja concluída. Pelo menos é o que garante a Comissão de Transportes da Câmara de Manaus, que diz estar acompanhando o processo. Tem algumas questões judiciais que estão sendo agora resolvidas. Em conversa com o coronel Aldo, o superintendente da SMTU, ele nos garantiu que iria resolver nesse primeiro semestre toda essa questão da licitação. 520 micro-ônibus, sendo 260 alternativos e 260 executivos, circulam pelas ruas da capital. Quando a licitação for concluída, apenas 320 micro-ônibus vão poder trafegar nas ruas aqui da capital, sendo 200 do transporte alternativo e 120 dos executivos. Serão menos 200 micro-ônibus nas ruas de Manaus. Quem depende desse transporte não gostou da ideia. Eu acho que pode prejudicar, porque assim, como a gente mora num bairro distante, né, e aí vem os ônibus muito lotados, eu acho que é uma opção boa. Eu acho que não afeta em nada, até porque o problema não é a quantidade de ônibus, e sim qualidade. Vamos oferecer mais qualidade no atendimento. Mas quem atua no sistema espera há anos pela licitação. Infelizmente vai impactar para alguns pás de famílias que vão estar desprovidos do processo licitatório. Outro problema do transporte alternativo e executivo é a falta de fiscalização. A SMTU promete intensificar. Quase 40 mil estudantes não podem comprar a meia-passagem. É que as escolas ainda não aprovaram os cadastros dos alunos. E o resultado? Filas quilométricas nos postos de atendimento do Sinetran. O posto do Sinetran na Avenida Constantinoneri ficou lotado. Aqui a maioria dos estudantes vem comprar créditos para a meia-passagem estudantil, mas muitos estão voltando para casa sem conseguir. Segundo o Sinetran, o problema é que muitos estudantes vão até os postos de recarga dos cartões sem terem o cadastro aprovado pelas instituições de ensino. E isso deve ser visto pela internet. O site é o www.estudantes.manaus.am.gov.br. Lá os estudantes podem ver a situação do cadastro. Ele só está apto a comprar os créditos se depois de digitar os dados, aparecer na tela a palavra aprovado. Mesmo aqueles que fizeram esse cadastro, eles têm que ter a aprovação da sua matrícula pela escola onde ele está estudando. Sem essa aprovação da escola, também não vai ser possível ele adquirir os créditos. Apesar de o gerente de bilhetagem garantir que o sistema está funcionando normalmente, teve muita gente que reclamou. Muita espera. Quais são as maiores reclamações? O sistema que caiu. É agora que voltou. 266 mil estudantes fizeram cadastro, mas 39.400 ainda aguardam a aprovação das escolas junto ao Sinetran. São cerca de 18%. Só assim poderão comprar os créditos. Nicolas reclama de ter enfrentado uma fila gigantesca porque, segundo ele, não conseguiu acessar o site. Ele é confuso. Ele te joga opções que, às vezes, não procedem com o que você realmente está procurando. Eu queria fazer o cadastro, só que não deu. Eu tive que vir aqui fazer o cadastro aqui e liberar a minha carteirinha aqui. E os times de Vasco e Flamengo desembarcaram hoje aqui na capital. Eles jogam no sábado pelo novo basquete Brasil. No saguão do aeroporto, festa rubro-negra para aguardar a chegada do time. A expectativa é a melhor possível. O time de basquete do Flamengo, hoje, acredito que seja o melhor da atualidade. Detentou de cinco títulos brasileiros. Então, acredito que seja casa cheia. E foi só o Flamengo desembarcar para começar as perguntas sobre o Clássico contra o Vasco. Clássico, Flamengo e Vasco. Jogo aqui em Manaus. A gente está jogando um jogo bastante importante para a gente. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no Rio de Janeiro. Jogo sem torcida. O Vasco ganhou por um ponto. Hoje a gente é líder da competição. Que a gente consiga manter essa liderança. Para que depois as coisas nos playoffs possam ser decididas. E a gente tentar mais uma vez o título da competição. Eu tenho brincado com o time que vai ser uma experiência incrível. Eu acho que é o primeiro Flamengo e Vasco que a gente vai jogar esse ano. Porque o Flamengo e Vasco você espera que tenha as duas torcidas no ginásio. Então, já ouvi falar, não conheço o ginásio. Mas já ouvi falar que é um ginásio muito bonito. A torcida do Vasco foi bem menor. Aliás, só este torcedor solitário. Com o olhar atento no monitor, era para saber em qual voo o Vasco chegaria. E logo o time do coração desembarcou. Ele tirou fotos e conheceu os jogadores. Tirei fotos com todos eles. Acompanho o Vasco no basquete, no futebol. Futebol de areia, em todos os esportes. E sempre que o Vasco estiver em Manaus, vou estar aqui. Posso ser único, mas vou estar aqui sempre. Este outro torcedor, que trabalha no aeroporto, aproveitou para atietar os atletas. A gente não pode se deslocar também para o Rio e outros lugares que estão aí presentes. Mas a gente aproveita a oportunidade para ter foto aí e parabenizar eles por estar nesse time também, que é um dos grandes times do Brasil. Os jogadores cruzmaltinos esperam um jogo difícil, dessa vez com a presença da torcida. Todo jogador quer jogar com o ginásio cheio e com as duas torcidas gritando. Então, acho que é uma oportunidade muito boa. A gente está divulgando o nosso esporte com o basquete e está curtindo essa grande festa que vai ser no sábado. É o primeiro ano do Vasco no NBB. Esse ano foi campeão da Liga Ouro e credenciou para a gente disputar o primeiro NBB. Daqui do aeroporto, as duas equipes foram para o hotel. Os times vão descansar da longa viagem que fizeram do Rio de Janeiro até aqui na capital amazonense. Mas o período de descanso não deve ser muito. É que ainda hoje, tanto o Vasco quanto o Flamengo vão treinar na Arena Amadeu Teixeira, local onde também será a partida no próximo sábado. O jogo está marcado para uma hora da tarde. O clássico será válido pelo Novo Basquete Brasil. Daqui a pouco, sobe para quatro o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia no Estado. E ainda, mulheres se unem para combater a violência e divulgar direitos femininos. Já, já!